Seja bem-vindo, games e tutoriais. E aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Ark Survival Evolven. Eu estou aqui tendo uma péssima ideia. Tô querendo atacar aquela águia ali. É que a águia dá uns itenzinhos, sabe? Diferentes, sabe? Como eu sou muito level baixo, de repente... De repente isso aí vai me ajudar na minha... Na minha caminhada, sabe? Mas eu não sei, cara. Mas atacar uma águia... Nunca é uma boa ideia, né, cara? Ainda mais que Bodoc, né, cara? Nossa, mãe! Magentável... O dano dela é muito grande, né? Corre! Já estou morrendo. Socorro! O que o meu Dillon... O que o meu Dillon não ataca, velho? Hamburgo respawn, a minha cama não estava pronta, eu saí no meio do pantro. Ah, Maria, onde é que eu estou? Não estou... Estou sem localização nenhuma, cara. Sabe o que isso aqui me lembra? Eu gosto de assistir, eu vou lá assistir às vezes o canal da Dri, cara. Sempre ela correndo no meio dos zumbis. Agora estou eu aqui. Ah, não, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Aí, já tem Nibelo lá em cima de mim. Ave Maria, o que é isso? Vamos se concentrar no jogo. Se concentra no jogo. Ah, não dá, não vai dar certo, não vai dar certo. Sai, 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 sai. O que é isso? Mundilo. Ah, agora sim. O que é isso? Um ovo, um ovo. Um podilo. Um caranguejo. Uma cobra. Eu não sei onde é que eu saí. Nossa, uma aranha. Aqui, por favor, senhora. A senhora me dê uma força. A senhora que é grande, forte, inteligente. Nossa, como é ruim não ter estamina, cara. Um sapo. Uma cobra. Um dilo. Um papagaio. Uma sorucucu. Socorro. Vou dar respawn na minha cama agora, né? Que absurdo, velho. Que absurdo. Olha, deve ter matado meu dilo. Ali tá a águia assassina, aquela bandida. Cadê meu dilo? Mata o meu dilo. Comeu a minha carne. Chupa o meu sangue. Devorou meus nervinhos. Sugou o tutano. Não, não, não sugou o tutano. Mas me matou feio, né, cara? Tá a minha bolsinha. Vamos ver se eu pego ela e coco. Cara, não dá certo, não. Vem embora, filho. Vem embora que deu ruim. Vamos largar essa águia, bandida. Caramba. Ave Maria. Mas tu me paga. Eu vou te matar, sua infeliz. Eu ainda tô querendo matar essa águia. Deixa eu botar esse bicho aqui, atacando minha tarjeta. Não tem como, né, cara? Vamos lá, dilo. Vamos lá, dilo. É nóis na fita. A águia já deve ter recuperado a vida, né? Por que que esse dilo não tá atacando, cara? Ah, acho que não vai ter jeito, não. Bah, agora eu não posso nem dar respawn na minha cama, né? Não importa, cara. Nossa, onde é que eu saí? Os caras só me largam no meio do pântano. Não tenho nem ideia onde é que eu saio. Aqui. É por aqui. Eu reconheço esse lugar. Eu reconheço essa água. Uma tartaruga quase morrendo ali. Coitadinha. Tchau. Morre feliz. Sapo, não cobra uma pedra. Cara, eu tô apavorado com tudo agora. Ah, eu queria matar aquela águia pra pegar um itemzinho bom. Sai daqui, bicho. Ai. Não me atrapalha. Meu dilo não morreu, cara. Meu dilo não morreu, mas essa experiência não está sendo boa. Fica o relato que não está sendo boa essa experiência. É, o arco ele é bom por causa disso, né? Tu morre e não é muito... Ah, morreu e tal, né? Vai lá dar respawn na cama. Mas se é não ser vender isso, tu tá ralado, né, cara? Que tua vida vai baixando muito, sabe? Nossa, eu vou ter que botar mais estamina. Eu quero ser um corredor. Olha só, não tá dando, né, velho? Eu corro um pouquinho e já fico cansado. Bom, também só leve o 7, 8. Queria botar um lá em cima. Botar em cima de uma Argentavis dessa e tem que morrer mesmo, né, cara? Ela não matou meu dilo ainda, né, cara? Olha lá, cadê a safada? Eu não sei mais onde é que está meu dilo, cara. Ah, tá lá aí. Ela fica ao redor dessa cariniceira. Sem vergonha. Eu não quero que ela mate meu dilo. Vamos vazar daqui de novo. Será que ela já está vindo atrás de mim? Não. Tá, não tá? Cadê ela? Subiu, desceu. Vem de novo, tio. Vamos de novo. Vamos ver se ela está machucada. A tá é nada, cara. Eu precisava dar um jeito nessa águia, cara. Eu vou te dar um jeitinho você, águia. Eu juro. Vem. Vem. Vem pra cá. Vamos fazer treta com esse bicho aqui. Vem cá, quero ver se tu bate no estego. Quero ver se tu é machona. O estego me acertou, né? Nossa, mãe. Que loucura, velho. É pra cá, é pra cá. 300 mortes pra matar uma águia. Tem um bicho caindo ali. O que é isso? Ah, não. É um bug. Se o estego matasse aquela águia, ia ser muito bom, cara. Mas o problema é que ele vai bater no meu dilo, né? Aí o dilo vai pra cima dele. Mas não vai dar certo, né? As loucuras do arque. Eu vou pegar duas pedras. Que bom que desse pra tirar a pedra com a mão, né? Arrancar capim, bater com um pedaço de madeira. Sei lá. O estego tá ali. Ah, já fizeram as pazes, né? Todo mundo fez as pazes. Todo mundo feliz. Só eu que morro. Eu entendo esse jogo, né, cara? Jogo do capiroto. Olha, o estego ficou machucado, né, cara? Eu vou deixar meu... Eu vou ter que deixar meu... Onde é que tá meu... Onde é que tá minha bolsinha agora? Perdi até minha bolsinha. Minha bolsinha. Caramba, velho. Vem aqui, seu safado. Vem aqui, então. Então vem aqui. O estego me acerta, cara. Mas eu vou dar um fim nessa águia, né? É que eu não sei por que ela não tá tretando com o estego, né? Cadê? Aqui. Cadê meu budoque? Agora é uma hora boa. Ela tá de treta. Estão tudo de treta agora. Eu gosto de treta. Cadê as minhas coisas? Nossa, estão brigando em cima da minha bolsa. Larga a minha bolsa. Mata, mata, mata ela, estego. Mata. Mata ela, estego. Mata. Mata, estegão. Torço por você. Vai, companheiro. É um round. É um a um. É uma rabada. É uma mordida. É um só... Aê, o estego é foda, cara. Valeu, estegão. Tu é dos meus, cara. Tamo junto, velho. Tamo junto nessa luta. Olha só. Eu acho que eu peguei alguma coisa aqui. Peguei só flecha. Mas tá valendo, cara. Tá valendo. Peguei flecha. Peguei prime. Só não posso bater mais ninguém agora. Cadê minha bolsa? Você viu minha bolsa, estego? Caramba. Quer um cocô, né? Eu não quero seu cocô. Ainda não tô acreditando que eu perdi a minha bolsa, né, cara? Dá mais uma procurada aqui, né? Cara, quando tu sai no ar, tu sai baixinho, ó. Por isso que é bom ter um animal que tu monta, alguma coisa. Tu tem uma visão muito longe. Assim, baixinho, tu não consegue ver nada em lugar nenhum, cara. Cara, naquele pântano... Eu não consegui... Bom, vocês viram, eu não consegui nem falar lá, né? Eu não sabia onde é que tava. Me largaram no meio do pântano do pântano. É um horror. É cobra. É aranha. É piranha. Muito terrível lá no meio do pântano, né, cara? Um absurdo, né, cara? Acho que o que falta quando eu tô usando o meu martelo? Será que falta uma pedra, alguma coisa? Ahn... Graf Team... Cadê meu martelo? Aqui. Ah, falta um flint e um mud, né? Vamos pegar um flintzinho rápido aqui. Vai da frente, você vai retardar. Esses piteirinhas... E aqui tem piteiro, vai dar pra gente pegar um piteiro. Só que pra fazer a cela do piteiro, eu nem sei que level é, né, cara? Mas não é muito cedo, não. Vai demorar pra caramba, né? Mas já tem que ir pensando, né? Se a gente quiser ter um piteiro, tem alguma coisa, já tem que ir pensando. Por isso que eu peguei a galinhazinha. Quanto tempo faço um frigideirzinho, vou guardando os ovos dentro. Logo a gente tá com uns 40, 50 ovos aí. Ó o Estegão. O Estegão é o nosso amigo, Thadier. Estegão é o nosso amigo, gente boa, cara. Eu achei que eu não fosse morrer tanto pra águia. É que o dano da águia, ele é muito absurdo, cara. Outro bicho te bate e tu consegue sobreviver ali, mas a águia não dá, cara. É terrível, cara. Pegar umas madeirinhas e me mandar logo daqui, que esse lugar aqui é perigoso. Perigoso não. Mas é cheio de bichinho aqui que eu não consigo matar. Fazer minha bolsinha d'água de novo. Ver se eu já consigo fazer meu bodoco de novo. Já fiz meu bodoco de novo. Tô com sete pedra. Ah, já recuperei meus itenzinhos, né? Só demora dois dias pra fazer as coisas, não é fácil. Você sai apertando em cima do botão, né? Olha o pessoal jogando aí, ficam duas horas pra fazer o item, tendo na barra ali. Se o teu item tá na barra ali, se você apertar em cima, por exemplo, eu vou apertar o três ali, ó. Se eu não tenho, ele faz, entendeu? Se eu tiver material, claro, né? Ó, já fiz a lança. Agora se eu apertar de novo, claro que ele não vai fazer, porque eu já tenho lança, né? Mas daí, pra fazer mais, é só grafitar. Eu preciso de madeira ainda. Acabou a madeira, achei que tinha pegado... Ah, perdi minha roupa, tô só de cueca. Mas eu tenho que pegar mais madeira. Nossa. Bom, eu tenho carne aqui. Deixa eu comer a fruta hidrata. Eu já vou lá encher minha bolsinha, né? Eu tenho fruta no baú também. Mas eu quero levar uma madeirinha daqui. Porque a madeira tá pouca. É que aqui é o mesmo... A mesma quantidade que você ganha aqui é de um server oficial, tá? Tá igual eu não mexi. Não gosto de mexer, porque... Acho que descaracteriza o jogo. Eu já falei isso outras vezes, já comecei o arco de novo, já parei. Uma bagunça esse meu arco aqui. Mas agora vamos ver se dá pra gente tocar até o... Até quando for divertido. Vamos lá pra água, que agora eu tô morrendo de sede, né? Eu já tenho uma bolsa, daí já não acontece mais isso. Se você não tem a bolsa, ó. Tu sai 200 metros... Da água... Ela começa a sentir... Parece que quando tu tem a bolsinha... A sede demora mais pra chegar, sabe? Se tu não tem, parece que ela te castiga, assim... De uma forma muito... Muito violenta, né, cara? Deixa eu fazer mais lança, porque sem lança não dá pra ficar também. Weft... Fazer mais duas. Pronto, já tô com meus itenzinhos aí. Ah, eu vou pegar uma calça, né, cara? Perdeu as calças. É, pra matar a águia, ele foi terrível, né, cara? Eu perdi até as calças. Mas é aquela história, cara. Que fala, né? Que nem o Caucho diz. Não te entrega nem que caia as calças, cara. Não dá pra dizer que mateu, não. Nós matamos a águia, sim, né? Porque a gente levou ela pra cima do bicho. Cadê meu dilo, bugou? Levamos ela pra cima do estego. Brincamos com a águia. Sei lá, não fiz muita coisa aí, mas olha... O Ark é divertido, tem coisa que a gente faz por prazer. Ai, ai, ai. Então, pessoal. Isso aqui foi mais um videozinho de Ark. Espero que vocês tenham gostado. Eu morri umas 300 vezes pra aquela águia, mas eu tava querendo... Eu tô musculoso pra caramba, cara. Eu sou forte. Eu tava querendo matar aquela águia pra uns 3, 4 dias, porque ela tava só me arrodeando aqui, em redor da casa. Bem, no fim, eu acabei matando a águia e achei que fosse pegar um arco, alguma coisa diferente, de repente uma picaretinha de metal, né? Aí ajudava muito. Mas bem no fim, ela só me deu duas flechas, né? Mas mesmo assim, tá bom. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de Ark. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu! Tchau. Tchau.